Oi galerinha, estou aqui com mais um vídeo no canal e calma aí, então, o vídeo de hoje é sobre este novo canal, não é um novo canal, apenas eu exclui os vídeos, os vídeos antigos, aqueles vídeos de jogos e os outros vídeos e exclui e mudei o nome do canal. Eu botei o nome do canal para diversão com os pets na net, então, esse é agora o primeiro vídeo desse novo canal, né, novo canal não, mais ou menos o novo canal, né, e esse é o primeiro vídeo. Então, o canal, ele vai ser sobre meus cachorros e sobre as animais, tipo, se eu encontrar um filhote de cachorro abandonado na rua, se eu tiver com o celular, eu gravo pra vocês. Se o meu cachorro quebrar a pata, não sei, claro que não vai acontecer isso, mas se meu cachorro quebrar a pata, não sei, tenho que levar no veterinário, talvez gravo pra vocês. E, é, vai ser assim, porque eu vou gravar eu dando banho na minha cachorra, que minha cachorra é a Oxhain, não sei se vocês já sabem. E eu pensei nisso, porque eu parei pra pensar e vi que o outro canal, ele já tinha sete inscritos, e o antigo canal que era se divertindo com os pets do cat. E esse outro canal, ele tinha sete inscritos, era pouco, sim, mas esse que eu tenho agora, que eu tinha, ele só tinha três. Então, eu parei pra pensar, hoje mesmo, parei pra pensar e vi que não é melhor eu gravar de animais, porque muitas pessoas, elas gostam de ver bichos, é, dando banho, passeando, e várias coisas sobre animais. Então, é, não tem, eu vou ver um dia aí direito, quando eu ver, eu gravo um vídeo pro canal falando quais vai ser o dia, porque eu tenho escola, né, todo mundo tem, eu acho. E, tem vezes que eu tô muito atarefada, porque agora eu tô ajudando minha mãe, que meu pai tá trabalhando, então, ele só chega tarde, ele também faz um curso, ele só chega tarde. Então, eu tenho que fazer meu dever, é, fazer meu dever, ajudar minha mãe a arrumar a casa, barrer, arrumar o quarto, lavar a louça, arrumar a cozinha. E, daí, não só, acaba não sobrando muito tempo pra eu gravar os vídeos pra vocês. Se fosse de manhã, se eu estudar de manhã, tipo, sete horas, até as sete, às onze, daria, porque onze horas eu saía, daria pra eu fazer algumas coisas aqui em casa, e depois ainda daria pra gravar o vídeo e ainda sobrava tempo. Mas, como eu estudo de três às sete, fica difícil o tempo, porque eu apenas tenho de manhã pra mim fazer minha tarefa de aula, é, de casa, né, de manhã, e o resto pra mim poder fazer as tarefas daqui. E, é claro que eu não vou fazer sozinha, mas eu também faço com a minha irmã, mas, é claro que, tipo, não vai dar fazer tudo, tipo, em dez minutos. Então, eu não sei ainda direito os dias de vídeos que vão ter. Mas, eu vim gravar esse vídeo só pra avisar pra vocês que, agora, o canal é sobre outra coisa, o assunto não é mais Rebeca Luquete, e sim, diversão com os pets na net. Eu não sei, se vocês quiserem dar, aí nos comentários, uma opinião de nome pro canal, vocês podem dar, porque eu vejo quais foram os mais nomes que tiveram mais inscritos aqui embaixo, escreveram aqui embaixo nos comentários os nomes, e vejo se eu vou querer, né, porque o canal também tem que ver, né, gente. Mas, se vocês quiserem dar alguma opinião de nome pro canal, ou se eu posso trocar alguma coisa e botar outra coisa num lugar de pets na net, sei lá. Só sei que é sobre animais o meu canal agora, só sobre animais, mas também, só vai ter, também, vai ser sobre animais. E, sobre alguma coisa que eu ganhei de muito especial, que eu queira gravar pra vocês, mas o foco é animais, tá? Mas, se eu ganhei alguma coisa, tipo, mudando de casa, um supor, entre ásperas, uma suposição, né? Exemplo, que eu mudei de casa, a gente foi lá ver a casa, aí eu gravo pra vocês, aí sim, mas o foco aqui é mesmo sobre animais. Então, não tem mais nada pra falar, só isso pra falar, porque, só mesmo pra dar esse aviso, então, eu peço que vocês se inscrevam, ative o sininho que vocês receberão notificações todos os dias de vídeo, que eu ainda não sei, tá, gente, como eu falei. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui nos comentários, compartilhe, e deixe o seu like aqui, tá? Beijos, espero que vocês tenham gostado.